Oi. 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 Fala, galera. Vamos começar nossa aula de língua portuguesa. E o nosso assunto se chama estrutura das palavras. Quem diria, né? Que palavra tem estrutura? E digo mais, são estruturas complexas e muito importantes para entendermos a construção delas numa língua. Antes de começarmos, deixa logo o like aí no vídeo para o nosso vídeo crescer, destaque. E, por favor, compartilha. Se você não gostar, só lamento, né? Brincadeira. Deixa o like também. Segura aí. Vamos pensar a respeito dessas duas palavras. Fazem parte de uma mesma ideia, ok? Escrevemos e escrevi. Está no plural e está no singular. Primeira pessoa. Então, nós percebemos aqui que há uma parte dessa palavra que se repete nessa segunda. E aí, galera? Qual será essa parte? Deve certo bastante aqui. Todo esse início se repete na estrutura da segunda palavra. Então, nós vamos notar que as palavras, nas línguas como um todo, vão sendo construídas por pedaços, que nós chamamos de morfemas. Então, esse é um tipo de morfema e aqui nós temos um tipo de outro morfema. Aqui, da mesma forma. Um tipo de morfema e aqui nós temos outro morfema que está sozinho aqui. Então, as palavras, como um todo, em qualquer língua, são construídas por morfemas. São partes significativas de uma estrutura que vai formar uma palavra como sentido, como significado que eu possa aplicar, ok? Se eu tivesse somente escrevo, seria estranho. Não teria um significado, mas quando eu junto esse morfema com um novo morfema, eu terei uma palavra, sim, com um sentido completo, ok? Então, nós temos aí exemplos de uma estrutura, de um morfema, que se repete quando eu penso em outra palavra. Vamos tentar encontrar novamente a base que se repete nessas duas novas palavras que eu coloquei para vocês, do verbo cantar. Lembrando que a base que se repete nas outras eu chamaria de radical. Cantam e cantei. Qual é a estrutura que se mantém a mesma na segunda palavra? Quem disse que até o T está correto. Então, essa estrutura se mantém nessa daqui e que vai se repetir em outra e mais outra. O radical é o tipo de morfema que aparece dessa maneira. Ele é a base original, é a parte primitiva, é a primeira parte de uma palavra para ser construída. Vamos falar agora a respeito de um segundo grupo de morfemas. Vimos primeiramente o radical, que é a base original, que se repete em outras construções. E agora vamos falar de afixos. Afixos podem ser de dois tipos. Quando os afixos aparecem no início da palavra, eu chamo de prefixo. Quando ele aparece no final de uma palavra, sufixo. Então, afixos nada mais são do que estruturas que são acrescentadas ao redor do radical. Podem vir antes ou depois do radical. Observe um exemplo. Reler. É um verbo. Qual é a estrutura original dessa palavra? Vimos aqui. Então, observamos que tem um elemento que foi acrescentado no início da palavra. E aí? Prefixo ou sufixo? Com certeza, prefixo. Então, nós temos uma construção que usa esse tipo de morfema. Segundo exemplo. Barulhento. E aí? Qual será o radical dessa palavra? Barulhento vem de barulho. Epa! Bora comparar as palavras. Vamos tentar encontrar o radical. Barulho. Olha só. Essa base, que é radical, base original da palavra, se repete na palavra barulho. Então, isso aqui é um radical. E essa estrutura, esse morfema, nós temos um afixo. E está no final. Então, é um sufixo que nós encontramos aqui. Então, toda vez que você encontrar um afixo do começo, chamará de prefixo. E quando você se der conta de uma parte no final de um radical, nós teremos um sufixo. Radical, primeiro grupo. Afixos, segundo grupo de morfemas. O terceiro grupo de morfemas é o que nós chamamos de desinência. A desinência pode ser verbal ou nominal. Ok? Coloquei no quadro aqui dois exemplos. Um é um nome e o outro é um verbo. Observem. Professora. Professora. Nós sabemos que é o feminino de professor. Por causa de que estrutura? Que parte da palavra? Que morfema indica? A última letra. A letra A. Isso indica o gênero da palavra, por exemplo. Então, nós percebemos que é um nome, é uma desinência nominal. E nós podemos notar que nessa palavra conseguimos observar o gênero, que é feminino, e o número, que nos apresentam o singular. Se fosse plural, professoras. Então, na desinência nominal, essas palavrinhas nos mostram o gênero e o número. Masculino, feminino, singular, plural. O segundo exemplo que nós temos é conhecer. E aí? Qual será a desinência desse verbo? Lembrando do radical, que é a parte original. Conhecer, conheci, conhecemos, conheçamos. Observem que essa parte se repete. Então, aqui teremos o radical. O que é que sobrou? Essa parte final. É R. É a desinência verbal. Ok? Então, a desinência verbal também apresenta flexões de número, pessoa, tempo, passado, presente e futuro, e modo, indicativo, subjuntivo e imperativo. Dessa maneira, nós até agora temos três grupos de morfemas. Radical, afixo e desinência. Vamos para o último grupo de morfemas. Até agora nós vimos radical, a parte original de uma palavra, a parte primitiva. Afixo são os acréscimos que são colocados ou no começo ou no fundo radical, chamados de prefixo e sufixo. Desinência são estruturas que indicam no verbo número, pessoa, tempo e modo, no nome, gênero e número. E temos a minha vogal temática. Gente, coloquei aqui três verbos para nós exemplificarmos como se estrutura alguma coisa com relação àquilo que a gente já viu. Ok? Você sempre ouviu falar, desde quando você é menor, que os verbos na língua portuguesa costumam terminar em ar, er ou ir. Isso nada mais é do que vogal temática, galera. Ok? Vamos primeiro pensar no radical, a parte primitiva da palavra. E aí? Comprar, vende, comprei, compramos, comprado. Olha lá, quando nós pensamos em outras palavras derivadas dessa, notamos que essa parte se reflete nas outras. Esse é o radical. Ok? Beber. Bebi, bebemos, bebida. Qual é a parte que se reflete nas outras? Aqui, olha. Radical. E partir? Partimos, partirei, ele partiu. Qual é a parte que se reflete? Aqui, olha. Ok? Então, nós temos aí as indicações do radical. O que sobrou, nós chamamos de desinência, mas o que liga o radical à desinência são as vogais. Opa! Vogal temática. Então, o A, o E e o I são vogais temáticas desses verbos. Dessa maneira, nós vimos os quatro pontos sobre morfemas dentro do assunto estrutura de palavras. Notem como as palavras são conectadas por pedacinhos chamados de morfemas, que vão criando um sentido geral com relação àquilo que eu quero escrever ou o que eu quero dizer.